Pô, deixa o que eu não me empolga aqui, revoltado, pô, tá de brincadeira, nunca perdi de quatro pra esses caras, mano, não pode, o Corinthians não pode perder de quatro pra eles, pô, não pode, não pode perder pra eles, pô, de quatro, pô, não pode perder pra eles, não tem jeito, pô. Vamos ver o time, vamos ver o time, vamos ver o time, vamos lá de lutar, aqui vem o pãozinho, ro, pô, po, de Corinthians, aquele esforço é volto, o Pedro, o Pedro, o Pedro, o Pedro, o Pedro, o Pedro.